Olá, caro Benor, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, se você gosta também de ficar acordado às noites, escutando nossos vídeos, estamos aqui de volta, mais uma vez, Rabino Iacov com vocês, para a sessão de perguntas e respostas. Essa semana, gente, tivemos aqui a pergunta de um Benor, ele quer saber como ele deve organizar o dia dele para servir o Eterno de acordo com a lei, de acordo com o caminho correto. Então, gente, eu sugiro o seguinte, a pessoa abre o olho de manhã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar a oração, Ele vai agradecer a Deus, por Deus ter devolvido a alma para ele. Primeira coisa do dia, tá? Antes de você botar os pés no chão, antes de você falar bom dia para a sua esposa, você fala bom dia para Deus, agradece a Ele por ter mais um dia de vida, por Ele ter restaurado a alma dentro de você. Primeira coisa, tá? Nessa oração, se você precisa de ajuda, você pode encontrar ela no Sidur Benor. Gente, depois disso, você vai, você se arruma, você se veste, você se lava, e aí você coloca uma moedinha, duas ou três, na caixinha de tzedakah, e você vai fazer suas orações matinais. As orações, elas estão descritas no Sidur Benor. Isso é muito comprido para você, você não consegue fazer tudo, não deixa pelo menos de falar a oração do Shema Yisrael. Nessa oração, você afirma a unicidade de Deus, ou seja, não só que não existe Deus nos livros, dois ou três, que só existe um, mas não existe nada além de Deus nessa vida. A unicidade divina fala a oração, e pelo menos, se você não tem tempo, o Shema Yisrael não deixa de falar, não sai de casa, antes de falar o Shema Yisrael. Ok? Terminando isso, se você tem um tempinho, é muito positivo depois você fazer um estudo também. Esse estudo, você pode, por exemplo, pegar o Guia Benor, ler uma lei todo dia, ou ler um parágrafo, se você tem um pouco mais de tempo, ler uma página. Você pode encontrar estudos também, variados, na internet, se você não tem tempo de ler antes de sair para o trabalho. Então, veja, meu amigo, você está indo para o trabalho, você está no metrô, você está no trem, você está no ônibus, ou até no carro, dirigindo ou não. Você coloca um vídeo, você assiste, e você vai aprendendo no caminho, porque quando a gente começa o dia com o pé direito, o dia inteiro vai com o pé direito. No início do dia, a gente dedica ele para Deus. Depois que você se dedica a primeira parte do dia para Deus, aí sim, você vai ganhar um sustento, que, é claro, também é para servir a Deus, para educar a família do caminho certo, sustentar a família, poder fazer etc. e assim por diante. Então, essa é a rotina que eu aconselho a cada um de vocês, Benor, a terem dia a dia.